Esse aqui é um monitor gamer da Samsung Odyssey G30. Ele é um monitor gamer de baixo custo com taxa de atualização de até 144 Hz. E o mais legal desse monitor é que ele vem com uma base que permite você movimentar ele em várias direções. Essa base é muito fácil de instalar, só encaixar e aparafusar. Por fim, é só retirar a trava de segurança. A base permite você movimentar o monitor para os lados, para cima e para baixo, também girar em até 90 graus. Com isso, ele se torna uma ótima opção para ser utilizado como um monitor secundário. E também conta com inclinação. Ele possui 24 polegadas, resolução Full HD e painel VA com qualidade próxima às telas IPS. Porém, quando você olha nele de lado, a visualização não é tão nítida. Ele vem com a tecnologia FreeSync da AMD, que sincroniza as taxas de atualização do monitor com as taxas de frames do GPU para reduzir a latência. E o tempo de resposta é de apenas 1 milissegundo. Caso queira utilizar algum braço articulado, ele conta com a furação VESA no padrão 100 por 100 milímetros. Ele possui uma entrada HDMI, uma DisplayPort, uma saída para fone de ouvido P2 e uma porta USB para atualização. Mas dá para usar essa porta USB, por exemplo, para alimentar uma soundbar ou até fitas de LED. Há também um organizador de cabos na parte de trás do suporte. E atrás, do lado direito, tem um pequeno joystick com um botão de ligar, desligar e menu. A navegação é super simples, tem os ajustes de jogo, como FreeSync, ajustes de imagem. E aqui, além de brilho, contraste, nitidez e cor, tem também um modo de proteção ocular, muito útil para leitura. Nos meus testes, ele funcionou em 144 Hz, tanto com cabo DisplayPort quanto com cabo HDMI. A única coisa que me incomodou um pouco são os cabos na parte de trás, que quando giramos o monitor para ficar na vertical, eles encostam na base. Mas fora isso, o monitor é muito bom, qualidade Samsung, melhor custo-benefício e recomendo. Caso se interesse em adquirir, link está aí na descrição, acessa lá. E eu sou o Diego Mello, deixa o like, se inscreve no canal e valeu!